Tá fudido, fi. Chega dessa palhaçada. Olha lá, olha lá. Aonde? Ali. E aí, pivete do cara? Ai, 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 ai. Oi, gente, tudo bem com vocês aqui? Fala é o Bagi e hoje eu estou com mais um vídeo pra vocês. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Segue nas redes sociais que estão aparecendo aí. E, gente, tem uma fanart linda, maravilhosa aparecendo aqui, ó, como vocês podem ver. E vamos pro vídeo que esse vídeo aqui, eu só passei raiva, tio. Só passei raiva. Vamos nessa. Ô, Chifuio, que merda que você trouxe, ó, aqui, tio, nesse estúdio? É toda vez essa palhaçada. Falaram, mano, que a gente tem que gravar um bagulho mal da hora e a gente vai gravar, mano. É responde, é o quê? Ah, na hora você vai ver, na hora você vai ver. Você vai curtir, você vai curtir. Shhh, shhh, shhh. Que porra é essa, tio? Eu não consigo ver, o quê? A mocinha tá aqui, João. A mocinha tá aqui gravando coisa, tio. Caralho, e agora? Ah, mano, eu não quero nem encontrar com esse pivete, é toda vez isso, velho. Eu não aguento mais essa mocinha dos infernos. Calma, calma, calma. Mas que porra que ele tá gravando sozinho, tio? Eu não entendo essa merda. Ele prefere gravar sozinho do que com nós, Baje. Vamos ver o que esse pivete tá fazendo? Vamos lá no estúdio, vem aqui no estúdio. Vamos, vamos, vamos. Vamos no shield, tio. Ele bate na mãe dele, certeza, esse cara. Esse cara, ele é a classe. Ele é um cão. Ele é um cão, tio. Galera, vou falar a verdade pra vocês, hein. Tenho certeza que ele e o Shifuyu tem uma coisinha aí, sabe? Que uma vez assim, eu vi os dois indo pra casa junto. E de mão d'água. De mão d'água. E ó, não vou falar uma pouca coisa não. Esse Shifuyu também, ó. Certeza que ele dá o ré no kibe. Ele dá ré no kibe, certeza. O Baje, certeza que ele é o kibe. Esse cara aí, ó, é todo Shifuyu. Todo marinha vai com as outras. Todo... Filho da puta, filho da puta. É todo estranho. Eu não gosto desse cara. Esse cara aqui, galera, ó. Acesse aí o meu canal, fofocando com o Takenichi. E ó, eu vou falar tudo pra vocês sobre isso. Esse cara, esse cara tem certeza. Eles têm certeza. Ele... Ele... Eu nem falar aqui. É política. Não posso. Esse cara aí vai acabar com os critérios do governo nacional. Esse cara é doente. Putz, estou lascado. Que merda é essa aqui, tio? Você está ficando louco? Dá licença. Oh, calma aí. Calma aí, galera. Que merda é essa aqui, tio? Que palhaçada é essa aqui? Você está louco? Que bagulho é esse? Agora sou o kibe? Oh, galera. Isso aqui era tudo pra internet. Vocês não sabem como funcionam as brigas na internet? É pra dar view. Quebra ele. Oh, não, moral. Galera, não. O Shifuyu vai ter que concordar comigo. Você é baitola porque você vive com o pau na mão. O que você falou? O que você falou? Não, fala a verdade pra mim, não. Tu tirou esse pau. Está ali atrás, ô bocó. Eu deixo sempre aqui. Bate nele. Bate nele, pai. Bate nele. É a bexiga, porra. Bom, galera. Oh, na moral, galera. Por favor. Isso bonito? Você acha isso bonito? Fica com essa merda aqui gravando essas bostinhas. Meu Deus. Meu senhor. Me ajude. Por favor. Essa história. Eu não lembro o resto. Alguém me ajuda? Eu não lembro o resto. É por isso que eu falo. Essa bosta dessa tua mãe é sempre essa palhaçada. Sempre esse... Não, não. Esse molequinho aqui. Esse moleque aqui. Moleque falso. Como é que você... Como é que você... Anda com o cara da... Travei. Tá vendo? É isso que dá usar droga. Você está dando droga para ele? Não me toca. Nossa, tio. Você não pode dar droga para ele. Nossa, tio. Briga. 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 Toca na minha cara de novo. Toca na minha cara de novo. Você vê, seu porra. Por favor, me perdoa aí, galera. Me perdoa, irmão. Me perdoa. Eu não tô com mal. Eu me perdoa. Eu vou gravar vídeozinho para a internet para falar mal dos outros porque eu sou um bocó. Vai, o peitão de pombo do caralho. Então abaixa as calças aí. Ixi, tio. Olha, eu tô falando. Não dá para levar nada a sério, tio. Não dá, não dá. Falei para ele que esse cara dá re no quib. É teu amigo, tio. Eu sou amigo dele. Você tá falando o quê, tio? Porque você tá achando que você é quem, seu bocó? Bate nele, baixe, baixe. Você tá achando... Olha, tá bom. Ele também é meu amigo. Ele também... Vai, vai, vai. Não, por favor. Para. Tô gostando. Ixi, tio. Fica rebolando aí. Vai, rebola. Rebola, rebola. Vai. Ó, hoje eu já não tô muito cheio de graça, não, tio. Ainda mais encontrar você aqui. Eu vim gravar com esse bocó aqui, entendeu? E aí você tava aqui na TVzinha, ele fazendo gracinha. Parecendo um parangolé. Ah, você vai achar melhor a gente fazer ele perder a perna. Eu vou tomar uma água ali, que eu tô louco, tio. Eu vou tomar uma água aqui, tio. Falso do caralho, moleque. Ô, irmãozinho. Ô, irmãozinho, posso falar a verdade? Ele falou... Ele falou... Bade, ele tá querendo que você odeia. Ele tá falando isso pro seu meio de ar e batendo em mim em vez dele. Olha lá ele, com essa cara de salafrário. Cadê? Toca em mim, toca em mim. Não bate no meu pai, não. Nossa, tio. Nossa, tio. Vem cá, seu porra do caralho. Aí, ele aprendeu comigo. Ele aprendeu comigo. Ele aprendeu quando eu batia... Aprendeu o que é contigo, peitão? Corre agora, corre, caralho. Nossa, tio. Agora eu vou bater nos dois, tio. Agora vai ser os dois. Toma um. Toma um. Tá fudido. Toma um. Vem cá, seu porra. Vem cá. Que isso? Toma. Olha o bocão ali. Vem pra tu ver. Que água? Dá licencinho que agora eu vou... Ele tá... Oi, irmãzinha. Eu já falei... Dá licença, tio. Dá licença. Tô andando agachado, tio. Tô andando agachado. Fica de boa. Vai. Vai, seu porra. Vai. Eu vou queimar tudo agora. Eu vou queimar tudo agora. Vai, seu porra. Vai, seu porra. Vai, seu porra. Solta no bagulho. Eu vou queimar com fogos. Eu vou queimar com fogos. Vai. Toma. 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 Vai, seu porra. Vai, seu porra. Vai, seu porra. Tu vai sentar tua própria barriga, cara. Tô andando de Deus. Cuidado. Ó. Eu sou contra o Baj com a faca. Eu sou contra a sua mãe. A dar rosquinha pra todo mundo. Só tem que dar pra mim. Nossa. Ah, é, tio. Ah, é? Vem cá, seu porra. Vem cá, seu porra. Amassa, amassa, amassa. Nossa. Nossa. Ele tacou? Ele tacou o bagulho? Ele tacou o bagulho? Ele tacou o bagulho? Cadê esse cara? Aqui dentro, Baj. Tá aqui dentro. Cadê? Aqui dentro. Cadê esse bosta desse moleque, tio? Tomar banho, tio. Sempre essa merda mesmo, né? Vou acabar com esse pivete, tio. Se ele aparecer de novo. Esse merda do caralho. Eu vou pegar a faca, tio. Que eu guardei ali embaixo do bagulho. Se ele aparecer, eu vou cortar ele, tio. Vai ser poucas. Tá fudido, fi. Chega dessa palhaçada. Cadê esse moleque, tio? Se ele aparecer, ele vai logo tomar uma facada. Olha ele. Olha ele. Para, que sonho. Para, caralho. Filho da p... E aí, pivete do cara? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem que se cortar. Falei pra tu, José Buzeto, que você ia tomar uma facada? Olha, ai, ai, ai. De você mesmo. Vai ser um porra. Vai ser um porra do caralho. Não. Olha, galera. Vou levar o cara pro hospital aqui, esse merda. Olha a vida, é isso? Vocês, pelo amor de Deus, seus desgraçados passados. Vocês parecem dois para a tolinha. Você dá ré no quibe. E você é um cara que não tem juízo? Ô, eu vou embora, os seus vacilão do caralho. Vou ter que... Vai não levar porra nenhuma, não, tio. Seu louco do caralho. Olha o que você faz acontecer aqui, tio. Tá doendo pra porra. Cala a boca, puta. E aí, tá doendo pra porra. E aí, tá doendo pra. E aí, tá doendo pra porra. E aí, tá doendo pra porra. Obrigado.